Sinto e solente é Senhor, bendito de modo bom, Deus de bondade, justiça e amor. Sinto e solente é Senhor, sinto e solente é Senhor, bendito de modo bom, Deus de bondade, justiça e amor. Deus de paz e perdão, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor, dito de adoração. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor, santo somente é Senhor, santo somente é Senhor. Sinto e solente é Senhor.